Olha que coisa interessante, você vai ver um ovo ser fecundado do lado de fora. Fertilização artificial, feita em laboratório, é protegido. Foi feito no Japão em 2014 por dois professores. A ideia é salvar ovos rachados de aves raras, ovos que não tinham condição de chocar, e fazer ele desenvolver numa chocadeira, é claro, para poder fazer estudos de regeneração de tecidos, de medicina regenerativa, de manipulação genética, fabricação de vacinas. E aqui você está vendo um embrião lindo desenvolvendo diante dos seus olhos, protegido pelo filme, para não contaminar com bactéria. Lindão, não é mesmo? E assim você tem ideia do que está acontecendo com seus passarinhos aí. Legal, né? Muito legal! Legenda Adriana Zanotto